A casinha de Val aqui, pessoal, é essa daí, ó, fraquinha. Eu vou dar uma rodeia aqui só por trás aqui, Val, pra quem não viu aqui, ó. Aqui, ó, pra quem não viu, pra ver, pessoal, ver que realmente a casinha dele é fraca. Fraquinha. Quantos anos moram aqui, Val? Mas essa casa é antiga, Una, né? Isso aí já tava assim quando tu chegou pra cá, né? Tá vendo, pessoal? Tava pior ainda. Porque também, pessoal, ela é meio antiga, aí a madeira começa a apodrecer, né, Val, com o tempo? Aí chega uma hora que não tem jeito, não tem jeito, é só derrubando, fazendo outra mesmo. Porque o que acontece? Olha o que acontece quando a madeira... A casa fica velha demais. Ela pudesse o pé todinho. Ela pudesse o pé todinho. É. Aí fica no risco de cair. Na casa da minha irmã, eu era rapazote, que uns 13 anos, eu lembro, Val, que ela morava na casa de Taipa, assim, igual essa daqui, e caiu uma parede por inteira. Uma parede dessa aqui, ó. Ela chega no momento da pude ser lá atrás. Foi. Deu muita chuva naquele ano, não lembro qual foi o ano. Aí quando ela chegou em casa, tinha caído, tipo, uma parede dessa aqui inteira, assim, ó. Pum. A casa por completa não cai, pessoal, mas a parede cai, né? É, ela chegou no momento da pude ser lá atrás. A pedra vai cair. E essa chuvinha, Val, pra quê? Essa chuvinha acho que é pra cair o resto da chuva do mato. Ah, é? É. Tá vendo? Agora é o verão aí, eu vou me afastar pra mostrar essa fachada aqui, pessoal, da casa aqui do Val, aqui, ó. Val e Neide. Pra vocês verem aqui, ó. Olha essa aparência. Aqui, ó. É que a faxina ali tá atrapalhando um pouquinho, mas... Olha só. Ô, Val, quando dá aquela chuva da forte, não entra água, não? Assim bate? Sempre entra uma água aí. Sim, porque o buraco é o que mais tem, né? É. Buraco, pessoal, é o que mais tem. Você bate no buraco. Ela bate e entra, pessoal. E aqueles barros que tem ali, tu derrubou alguma coisa, foi? Não, aqueles barros é a chuva que derrubou quando bate. Não, aqui, aqui, na entrada. Essa coisa com a parede de dentro, aquela parede de porta caiu. Caiu? Caiu. Vamos olhar lá, mas, rapaz... Não tem ninguém. Olha só o perigo, pessoal. Tá o domingo. Quem lembra que eu mostrei uma parede que tava caindo? Aí, por sorte que não bateu em ninguém. Não, não. Mas foi perigoso, foi não, Val? Ela caiu de um vento, tava aqui na sala, porque eu tava... Digo assim, quando eu fui lá, ela foi caído. Imagina se tivesse caído em cima de algum animal, Val. Mas, rapaz... Ela caiu, né? Deixa eu entrar aqui. Sim, ela caiu o barrão, não foi, Neide? Caiu, caiu os barros aí dela ainda. Essa... Aqui, pessoal, olha só. Tem uns pintinhos por aqui, ó. E gato aqui é mato, né, Val? É, tem uns pintinhos, né? Olha só. Essa parede aqui, ó. Ela tava quase caindo. Aí ela veio, caiu os barros. Caiu só porque não tem ninguém aí na hora. Caiu, o barriga só pode vir. E o fogo de... O fogo de vocês aqui já... Já trabalhou bastante hoje. Já, já. Os gatos ficam tudo por perto pra esquentar, é? Aí, na hora que a gente se faixa, ele chega. Mas, rapaz, olha só a situação aqui da... Da parede. Aí caiu o barro, ficou só a madeira. Ficou só a madeira. A casa de Val aqui é bem precária mesmo, tá? É bem precária, viu? É. Olha os buracos, ó. Olha os buracos. Né? Essa ponte aqui eu já amarela pra ela não cair. Ah, é assim? Pra amarrar, ela só ela cai. Vídeo de maria, pia, 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 pia. Ela tá taurada aqui. Como é aquela linhazinha aqui, ó? Com os pincinhos. É. Foi minha mãe que me deu, ela... Ela pôs e tirou os pincinhos. É bem baixinho aqui, pessoal. É. Ah, agora, Val, com esses 500 reais que tu recebeu, tu acha que vai fazer o quê? Tu precisa fazer o quê? Ou seja, tu vai fazer o quê com esses 500 reais? Esses 500 reais, eu sou sincero, eu diria. Esses 500 reais eu vou fazer uma... Uma feirinha pra... Aquela feira daquele tempo lá já... Tem um pouquinho ainda, só que eu vou fazer que é pra... Pra não faltar agora. Pra reforçar? É, pra reforçar, é. Sim. Então é isso, Val vai fazer compra. O pessoal assim, pessoal de roça, de... Pessoal mais carente, mais afastado da cidade, a preocupação maior dessas famílias sempre é o alimento, né Val? É. Pode prestar atenção, todas as famílias que a gente fala que a gente entrega algum tipo de valor. A primeira... A primeira palavra que elas dizem assim é comprar alimento. Então a preocupação é sempre alimento. É. Porque tendo alimento, as outras coisas depois... Alimento, eu compro uma olhada, Deus querer. É. É. Todo mundo que eu falo também responde a mesma coisa. Não, eu vou comprar uma feira. Não sei o quê, eu vou comprar um negócio pra comer. Porque sempre a preocupação, pessoal, é o alimento. Porque tendo alimento, aí você... É. O recurso que consegue pagar uma luz, por aí, né? É. Fica mais fácil, né? É, senhor. Então é isso, Val. Muito obrigado aí, viu Val? E eu obrigado também. E as coisas por aqui... Só pra mostrar aqui o buraco aqui, pessoal. As coisas por aqui não é muito... Bom não, pessoal, olha só. É um buraco. Você vem ali naquele nível ali, de repente cai um buraco aqui. E olha só, essa parede aqui tá toda... É... Tá pudricida embaixo, né? Tá toda pudra embaixo. Tá toda... Essa madeira aqui, ó. Então é isso, Val e Neide. Muito obrigado, viu? Obrigado também. E a gente vamos embora. A gente passou aqui só pra entregar aqui o... Esses valores aqui. Esses 500 reais. Esse daí tá dormindo, Val. Isso aí não quer ficar com os outros lá, não. Tá dormindo, tá. Essa gata aqui, ó. Tá dormindo. Essas... Essas selas ainda punham os cavalos, não? Presta mais, Val. Presta mais, não. Olha a situação, tudo quebrado, Val. Ixi, Maria. Tá toda ressecada, não tá? Tá, tá. Não preste mais, não. Pra usar mais, não. Agora essa cangaiá aqui tu ainda usa? Tá, eu tô carregando nela ainda. Ela quebrou aqui, mas... Eu tô carregando assim, mas ela quebrou aqui. Ixi, Maria. Até a cangaiá tá quebrada, Val. Tô uma cadeirinha quebrou, sim. Ixi, Maria. Mas é isso, pessoal. Esses negócios aqui não funcionam, não. Essa televisão aqui. Não, não. Aí não funciona nada, não. Tá aí, só que ficou aí mesmo. Oxi. Essa daqui tava funcionando, aí foi botar essa antenazinha, e agora lá. O canal fechou. Ela não funciona. Nada funciona por aqui, pessoal. Não funciona, não. Mas é isso. Deixa eu ir embora, que eu ainda vou pra outro lugar ainda. Obrigado, Val. Nada. Obrigado. Todos vocês. Vamos embora. Tá, certo. Tchau. Tchau. Tchau.